Boa tarde família, mais um trabalho terminado. Fiz essa blusinha para o verão, com linha esterlina, em ponto fantasia, na barra eu coloquei essas aplicações, manguinha 3 quartos, decote canoa. Como eu não gosto de blusa muito furada, eu botei a palinha com esse ponto aqui, ponto alto em crochê. Gostei, ela ficou bonitinha no corpo. Deixa eu mostrar as costas. Igual a frente. Palinha, ponto alto e ponto fantasia. E com esse barrado. Amanhã começa o novo trabalho. Tchau!